R$500,00 por mês rendendo 4%. Olha só que interessante. Na poupança rende, simplificando a coisa, 0,5%. R$500,00 rendendo 4%. Pô, 4% tá uma rentabilidade bacana, hein? Começando a investir novinho aí, com 17 anos, tem aluno. A maioria dos meus alunos tem acima de 50, 60, né? Mas o Marinho com 17. Selic caindo. Será que a gente tem que sair da poupança e ir para um pré-fixado, né? Como é que fica esse negócio aí? Maicon, ótimo, obrigado. Vou receber R$15,00 de herança. Enfim, como que fica o imposto de renda nos investimentos? Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Pergunte. E aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência. Se você tem uma dúvida sobre dinheiro, finanças e investimentos, aproveita para fazer um comentário nesse vídeo. E vai ser um prazer poder te ajudar de alguma forma. Então vamos lá. Vamos começar sem mais delongas, direto ao ponto. O Glênio pergunta. Como fica o imposto de renda? É descontado automaticamente? Ele comentou lá no vídeo, resgate do tesouro direto na prática. A título de curiosidade, o investimento, eu sempre falo isso, o investimento mais popular do Brasil é a poupança. O investimento mais seguro do Brasil, só que exige um certo conhecimento, é o tesouro. Gente, isso daqui não é patrocinado pelo tesouro. Essa é a minha opinião como investidor. Há mais de 20 anos eu invisto. Essa é a minha opinião como educador financeiro. E ele pergunta aqui, colocando aqui na apresentação novamente, como que funciona o imposto de renda? Sim, é descontado automaticamente. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui do site do tesouro para você entender um pouquinho mais. Quer informação sobre o tesouro, sobre esse investimento que eu estou te falando? Todas as informações estão aqui no site do tesouro. Então, sei lá, eu tenho 20 mil reais, vou aplicar aqui, sei lá, durante 20 anos. Ou vamos aumentar aqui, tenho 100 mil, a título de exemplo. Na poupança vai dar 324 mil. Gente, só um detalhe, o investimento mínimo é 30 reais, o investimento máximo é 1 milhão de reais por mês. Então, não precisa ter 100 mil. Isso daqui é só um exemplo para a gente entender a questão do imposto de renda. Bacana? Combinado? Então, na poupança, 100 mil em 20 anos vai render 324 mil. No tesouro IPCA 2045 vai render 529 mil, 464 reais com 90 centavos. Obviamente, 529 é muito mais que 324. Só que nesse rendimento aqui de 529 vai ter o tal do imposto de renda, que já é descontado automático. Você não precisa fazer alguma coisa a mais. O banco, a instituição financeira, o banco de investimento, o teu banco tradicional lá, a Caixa, a Bradesco, Itaú, a tua corretora de valores, enfim. O lugar lá que você investe já retém o imposto de renda, já é feito tudo de forma automática. Bacana? E mesmo assim, mesmo pagando imposto de renda, ainda vai render mais que a poupança. É que o pessoal fala assim, né? Ah, na poupança teria rendido 324 mil, né? 324 mil, 100 reais e 29 centavos. Ah, no tesouro eu estou pagando aí 50 mil, 70 mil de imposto de renda. Cara, mas já debita automático. Eu vou exagerar. No tesouro eu estou pagando 100 mil de imposto de renda. Estou exagerando. Ainda 429 mil é mais do que 324 mil. É mais e é o investimento mais seguro do Brasil. Isso aqui só para você entender a dinâmica, tá? Meu objetivo aqui não é defender o tesouro, né? Mas se você quer saber mais sobre isso, tem um curso de tesouro gratuito aqui no canal. Só procurar ali, curso de investimentos gratuito. É umas fotinhas, umas thumbzinhas amarelas ali, amarelinhas. Vai lá e faz o curso de tesouro e você está investindo no teu conhecimento, tá? Como fica o imposto de renda? Sim, é descontado automaticamente, Guilherme. Pode ficar bem tranquilo nessa parte. Leonildo fala que vai receber 15 mil reais de herança. A mãe vai doar 75 mil da parte dela. Como é o melhor caminho para não se complicar com a receita? Isso gera imposto? Ele perguntou lá no vídeo. Poupança tem imposto de renda? Leonildo, conversa aí com o teu contador, tá? Mas, regra geral, regra geral, herança não tem imposto de renda, tá? Você vai declarar lá, na opção lá, rendimentos isentos e não tributáveis, alguma coisa assim. Tá? Herança, regra geral, não tem imposto de renda. Beleza, Leonildo? O Elcimar comenta lá no nosso vídeo renda mensal com investimentos conservadores. É aquelas lives que nós fizemos aí, né? Fizemos mais ou menos umas 150 lives até o ano de 2023. Ele fala, Maico, muito ótimo, obrigado. Elcimar, um grande abraço. Parabéns aí por acompanhar e investir o teu tempo na educação financeira. O Magno comenta lá no vídeo, entenda os investimentos em LCI e LCA, né? Quanto que rende ali LCI e LCA? Ele fala, com a Selic caindo, seria melhor começar no prefixado hoje, janeiro de 2024? A resposta para isso daqui, quem fez a pergunta foi o Magno, né? É isso? Magno. A resposta é a seguinte. Primeiro, explicando, o que é um investimento prefixado? E quando você vai investir, você tem uma taxa fixa. Exemplo, vai render 10% ao ano, essa taxa fixa, tá? Por isso que a gente fala que a poupança, por exemplo, ela é pós-fixada. Por quê? Rende 0,5% mais a TR. Essa TR, ela varia. Essa TRzinha ali da poupança é uma taxinha pequenininha, que às vezes é zero, divulgada pelo Banco Central. Esse 0,5%, às vezes, rende até menos, dependendo da taxa Selic. Então, você não tem uma taxa pré-fixada. Depende da rentabilidade da poupança, que já é pouquinho, né? Devia render pelo menos a inflação fixa, mas não é assim que funciona. Então, aquela rentabilidade da poupança que já é pouquinho, ela varia de acordo com a economia. Agora, o que o Magno está perguntando é o investimento pré-fixado. Então, você tem uma taxa fixa, né? E aí, ele está falando assim, poxa, o que eu geralmente defendo, né? Você investir no investimento pós-fixado. Por exemplo, no Tesouro Selic, que ele é pós-fixado, assim como a poupança é pós-fixada, mas o Tesouro Selic, ele rende mais que a poupança. Agora, será que é melhor investir num pré-fixado porque a taxa Selic está caindo? Isso é uma questão bem técnica, tá? Para quem não está entendendo aqui. Bom, a minha opinião é... Qual que é a regra? Por que a gente investe? A gente investe porque a gente quer acumular uma grana, né? Pelo menos, esse é o meu pensamento, tá, Magno? Cada um tem uma opinião, a decisão sobre o dinheiro sempre vai ser sua, tá? Só adentro aqui um detalhe, a minha voz está um pouco diferente porque eu estou rouco e com tosse mesmo, tá? Então, enfim, espero que o som fique legal aí para você. Bom, a minha opinião nessa questão aqui, poxa, pré-fixado porque a taxa Selic está caindo, o que eu dizer para você? A gente investe, é a minha opinião, para acumular uma grana, né? E, por exemplo, a galera gosta de deixar ali na poupança mesmo, e aí você vai ter todo mês ali uma renda. Que o pessoal acha que é uma renda extra, que o principal é o INSS. Eu sempre pensei o contrário. O principal são os investimentos, o INSS é uma ajuda do governo. Esse é o meu pensamento. Nesse tipo de pensamento, eu sempre prefiro, Magno, os pós-fixados. Por quê? Porque o mercado financeiro é cíclico. A Selic está caindo, a inflação vai aumentar, depois a Selic vai subir novamente. Agora, Magno, eu quero especular na taxa. Aí sim, com a taxa Selic caindo, um pré-fixado, você fixa aquela taxa, né? E se você acredita que a Selic realmente vai continuar caindo, que de fato é a tendência para esse ano, fechar na casa de 9% no final do mês. Magno, o que é Selic que você está falando aí? Selic é a taxa básica da economia. É a taxa definida lá pelo Banco Central, tá? Pelo ministro da economia, pelo presidente do Banco Central. Eles definem a taxa da economia, que é a taxa Selic, tá? Então, se a taxa Selic cair e você tem um pré-fixado, né? Você está apostando no pré-fixado. Aí é mais vantagem, tá? De fato. Então, você pode apostar naquilo que é mais vantagem na questão da taxa. Eu sou mais da ideia, né? Que é o investidor conservador, que eu tanto falo, que é acumular uma grana e diversificar. Aí eu prefiro começar com o pós-fixado, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos para frente, que atrás vem gente. O Marinho, cara, o Marinho tem 17 anos. Ele falou lá no vídeo, investindo no Tesouro Direto passo a passo. Ó, gente, o curso de Tesouro Direto é exatamente esse daqui, tá? É essa também, esse desenho amarelo aqui. Ele é um curso que ele está gratuito aqui no canal do YouTube, tá? Aqui no canal do Método Começar a Investir. E ele fala, estou começando a investir agora. Estou começando agora nos investimentos, tenho 17 anos. Cara, tu está de parabéns, cara. Você está de parabéns, 17 anos investindo. É isso mesmo, tá? A maioria das pessoas desperta para o investimento no Brasil a partir dos 40 anos. Porque ele já viveu tudo o que tinha para viver, né? Na questão de... Viveu tudo o que tinha para viver, quer dizer, a costa está calejada. Viveu tudo não, né? Tem muita vida pela frente. Viveu bastante. É isso que eu quis dizer, refazendo aqui a minha opinião aqui. Viveu bastante. E aí o cara está com 40 anos e ele pensa, cara, ou eu faço alguma coisa agora para chegar bem aos 50, aos 60, né? E aí o cara às vezes está com a vida mais estável ou está com a vida financeira toda enrolada. Então começar com 17 anos, cara, parabéns. Eu também comecei cedo, tá? E eu acho que todo mundo tinha que entender um pouquinho sobre investimentos. Todo mundo tinha que entender um pouquinho mais. Então você está de parabéns, é isso daí. Constrói a tua reserva financeira, constrói a tua liberdade financeira, tá? O senhor está me ajudando muito, professor. Que legal. Mais um inscrito, vou acompanhar tudo. Traga assuntos dessa maneira para investimentos de nível médio, que traga lucro em médio prazo, por favor. Eu dei like, 500, um abraço. Um abraço para você também, Marinho. Próximo, tenho 500 reais investido no fundo Ágora, locação arrojada, corretora Ágora. Gente, presta muito atenção nisso daqui, tá? Presta muita atenção. Rendimento de 4%, se colocar a poupança em 0,5. Ou seja, 20 reais sobre 500, já descontada a taxa de administração do fundo. Deixar na poupança, só o mínimo rendimento é muito baixo. Beleza. Entendi, Antônio. Entendi, tá? Ele não fez nenhuma pergunta, foi só uma opinião. Foi só uma opinião dele. Só quero alertar para um pequeno detalhe. Antes de alertar para o detalhe, quero fazer um merchanzinho rápido. Se você assinar aqui o canal do YouTube, o clube de canais, você tem um curso de finanças avançado. A assinatura é a partir de R$1,99 por mês. Então, vai lá, assina meu convite para você e começa a fazer o curso. E, claro, vai ter outras vantagens também. Toca ali em Seja Membro e você vai ver quais são as vantagens. Voltando aqui para o Antônio. O que eu vejo de uma atenção que tem que ter? Na minha opinião, e sempre a decisão vai ser sua. Uma parte do dinheiro está na poupança. A poupança é um lugar que você poupa, é um lugar conservador. Beleza. Outra parte do dinheiro está num fundo arrojado. Tem que ver se você consegue levar bem isso. Uma parte está na poupança, vamos dizer que uma parte está conservadora e outra parte está arrojada. São dois extremos da balança. Dá para ir levando? Dá para ir equilibrando? Dá. Mas quando a gente fala de fundo de investimento, as informações são públicas. É interessante, as informações públicas que eu falo, é olhar o histórico de rentabilidade desse fundo. Olhar ali os documentos desse fundo, ver onde que ele investe, onde que ele aloca o seu dinheiro. Para quem não sabe um fundo de investimento, o que é? Você coloca o seu dinheiro num fundo, tipo como se fosse uma poupança, assim, ou tesouro até. Aí você coloca naquele fundo e um gestor pega o teu dinheiro, investe para você e cobra uma taxa por isso. Poxa, Michael, eu quero pagar a taxa de administração porque está rendendo 4% ao mês. Eu acho uma rentabilidade muito alta. Eu gostaria de dar uma olhada, se eu estivesse no seu lugar, dar uma boa olhada onde que eles estão investindo esse dinheiro. Por exemplo, a taxa básica da economia hoje está na casa de 12%, arredondando ali, 12%. Isto é 1% ao mês. Em regra, 4% é 4 vezes a taxa Selic. É 4 vezes a taxa livre de risco. Então, eu acho super importante dar uma olhada nisso daí. Fica bem ligado. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo Pergunte. Se você quer ter o meu atendimento individual, toque no link da descrição, faça seu pagamento e agende seu horário comigo. Todas as informações estão no link na descrição do vídeo. Tchau. Tchau.